O Centro Municipal de Reabilitação deveria atender a centenas de pacientes, mas está com as portas fechadas. Inaugurado no final do ano passado, o espaço nunca chegou a ser utilizado. Pecado que podia estar já funcionando, porque tanta gente precisa, no caso se fez é porque tem alguém precisando disso daí. Então acho que já deveria estar funcionando sim. A obra no bairro Novo Portinho deveria oferecer serviços de fisioterapia, entre outros tratamentos. Mas por enquanto ninguém foi atendido. No lugar também não há equipamentos para atender a população. O centro chegou a ser inaugurado, mas nunca abriu as portas. São centenas de pessoas que deixam de ser atendidas e muitos precisam se deslocar para outros bairros para conseguir atendimento. Eu faço fisioterapia, mas eu tenho que ir para São Cristóvão. Eu moro aqui no Portinho, com esse prédio bonito, essa construção bonita, toda essa estrutura boa que tem aqui. Mas não funciona, não funciona, fica fechado o tempo todo. Situação que se repete no Museu do Surfe, na Praia do Forte. A construção de 3 milhões de reais foi feita para abrigar um acervo particular com centenas de pranjas de surfe. O embate é que o valor do ingresso deveria ir para o fundo de cultura para administrar o espaço e não para o dono do acervo. Disputas à parte, o lugar é um ponto turístico, mas o registro fica só do lado de fora. Conhecê-lo por dentro, por enquanto, não há previsão. Uma pena que não está funcionando ainda, né? Que logo, logo comece a funcionar para a gente aproveitar bem do local. Obrigado.